Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Lá, 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 lá De novo! Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Lá, 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 lá Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Lá, 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 lá Turminha Pequenos Atos Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo Eu tenho uma pessoa para apresentar para vocês muito especial Cheguei! Oi, Carol! Oi, pai! Oi, Carol! Oi, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês É, a partir de hoje vamos estar aqui juntinhos para contar belas historinhas para vocês, né, Carolzinha? E o tema de hoje é... Aê! O que foi? Eu estava com muito medo Por que você estava com medo? Porque eu estava sozinha Ah, agora que o papai está aqui o medo passou, né? Ai, você é o meu herói Ah, sou o seu herói, né? Bem, galerinha, vocês prestaram atenção na historinha do início do vídeo? Carol, você estava com medo por quê? Porque eu estava sozinha É, e quando nós estamos sozinhos nós sentimos medo, né? Então, você pode se sentir sozinho por não ter uma pessoa ao seu lado para te encorajar mais forte que você para te proteger Eu quero te falar de um texto aqui, do livro do saber, que ensina a gente falando sobre o verdadeiro amor O que o verdadeiro amor faz com a gente? Lá na primeira carta ao João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, ó No amor não há medo O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta todo medo E também na mesma carta de João, capítulo 4, versículo 7 ao 10, diz assim, ó Queridos amiguinhos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor Foi assim que Deus mostrou seu amor por todos nós Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele Então, se você tiver medo, eu quero te dar uma dica O livro do saber diz que Deus é amor Não é, Carol? Qual o lugar que Deus gosta de morar aqui na Terra? O nosso coração Então, raciocina comigo Se Deus é amor e a Bíblia, o livro do saber, diz que Ele é o verdadeiro amor E ela ainda completa, dizendo que Ele lança fora todo medo E o lugar que Deus gosta de morar é o nosso coração Então, significa que nós podemos vencer o medo Quando Deus está dentro do nosso coração Porque aí já não estamos mais sozinhos, né? Então, se você tiver medo, peça ajuda a Deus Porque Ele morando dentro do seu coração Ele vai lançar no seu coração, ó Todo medo que está aí, vai embora Então, galerinha O simples fato de você acreditar que Deus mora dentro de você Vai fazer uma enorme diferença, né? Então, não se esqueça Pequenos atos fazem a diferença E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueçam Dá um likezinho lá, tá bom? Se inscrevam no nosso canal também E não esqueçam Pequenos atos fazem a diferença Tchau, tchau